Música Saudações tricolores, começando mais um Boteco Betano Tricolor, daqui a pouquinho 4 da tarde aqui no Maracanã Tem o Flusão em Campo, encarando o Cuiabá pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Estamos recebendo hoje aqui a nossa querida DJ Nath, sócia do Boteco já, tudo bem Nath? Essa cadeira aqui vai ficar fixa pra mim Essa fica o nome já aqui Tá com o nome escrito aqui Gente, eu amei isso aqui Você não ganhou esse copo ainda? Não, esse é meu? Esse é seu, produção Eu tô pedindo ao vivo, né? Se não for agora vai ficar feio Vamos pedir pra empresa Se não me der vai ficar feião, hein? Mandar pros convidados a partir de agora Nossa, esse aqui é muito bom, gente E aí, não vai tocar hoje aqui também, não? Não, hoje não Ah, hoje é descanso só Hoje eu vim de torcedora mesmo, entendeu? Só pra curtir o jogo, né? Hoje a DJ Nath ficou em casa, hoje veio só a Natália mesmo É Coração da... Pô, trabalhou muito também, né? Muito Despedida do Fred, é FluFest Mas tá bom, inclusive, se quiser botar aí, ó, de novo, Alô Fluminense Então, a gente gosta de trabalhar Fluminense Santos, né? Tem que tocar no Gramado Maracanã aqui um dia, né? Nossa, meu sonho, já cansou? Fazer uma parceria com o nosso outro convidado que tá aqui Nossa, vai ser incrível E o DJ também, né? DJ também Fala, Saci, beleza? E aí? Tranquilidade total Firme e forte, não? Suavidade Ô, Saci, você já tocou no Fluminense também, não? Não, no clube eu ia tocar também nessa FluFest agora Mas a agenda não permitiu, infelizmente Já tava fechado, já, não teve jeito É, eu tinha a data, mas eu tava voltando de um show E não ia dar tempo de chegar Eu fui na festa, mas eu cheguei e já era, sei lá, sete horas Mas deu pra curtir a festa, né? Muito Curti, dei Nath, curti, ferrugem Foi muito bom, cara Você vai fazer um fit, né? Vocês dois Próxima vez que vocês vierem, vocês trazem aqui Coloca Fluminense no meio pra galera cantar na arquibancada Pô, valeu, hein? Já fizeram a música pra arquibancada, não? Não, eu faço, eu já fiz música de momento ali Tipo, o jogo tá comendo, aí tem um aniversário que Ah, tudo bem, vai Lembra do Minhoca? O Walter Minhoca? É Aí ele veio cheio de pompa pra cá E a gente fez uma riminha pra ele Mas aí, deixa pra lá Minhoca, eu peguei É, pipoca, aquelas coisas Não permite Nath, já fez alguma coisa pra torcida, não? Então, não, mas eu tô bem pensando nisso Tem muita gente me pedindo, na verdade, né? Tem uma galera aí que me manda mensagem pedindo Vamos ver essa meta aí Quem sabe um funkzinho do Fluminense Um funkzinho do Fluminense, né? Vai ser estouro E cara, assim como o samba É música de arquibancada A marchinha é música de arquibancada Desde sempre é inevitável que a cultura carioca do funk Fosse pra arquibancada Então tinha lá E ela vai a partir de que momento? Ah, eu acho que é bem ali do início dos anos 90, cara Eu acho Eu acho que o baile funk começa a popularizar brabo E os estádios começaram a... Ajudaram muito nessa popularização do funk, eu acho, cara Tinha o Tererê Tererê, né? É, que é uma das mais clássicas pra gente lembrar O Tererê, né? É O Tererê, né? 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 A gente vinha pro Maracanã É Como veio o samba Como veio o samba, exatamente A Marchinha, você lembra de Marchinha? Você, pô, pega Touradas e Madri na Copa de 50 Pode crer Não é quando o Brasil já anda a Espanha, né? Sim, sim Já... Eu lembro, eu era dessa época Eu já... Pô, de 50? Eu era dessa época Eu não vim aqui, ó Não é de essa, não Eu era também É, pô Tá tudo novinho, pô Vamos colocar o vídeo da DJ Nath na FluFest? Temos aí? Ih, tem vídeo, que delícia Nem eu vi ainda Ah, então pra contar como é que foi de novo essa experiência, Nath De tocar na FluFest pra, pô Oito mil, dez mil torcedores Não, foi incrível Não tem nem o que dizer pela minha... Gente, esse momento foi maravilhoso Foi muito bom Eu tava pertinho Esse momento foi maravilhoso Foi o pessoal da Proibida do Remar, né? Que tava ali, né? Aham Do nada eu vi a placa vindo, andando Falei, ué, gente Quem é aquele ali que tá vindo? Peraí, que placa? Não era o Fred que tava ali? É, eu falei, ué Pô, que isso? Daqui a pouco quando eu vi ele tava lá em cima Tava tocando comigo, tava dançando Foi maravilhoso, foi incrível Tirou onda, tirou onda Eu tenho uma pergunta pra gente, Nath Aposenta, é ótimo Nath, a dúvida que eu fiquei com o Araújo No sua última participação No último jogo agora com o Santos Que teve o telão A gente foi colocar você ao vivo Na hora E assim, e a música Tinha uma peculiaridade boa, animada A música animada A música animada Pra cima Uma posição, o que tem que fazer E o Araújo ficou com uma cara Ah, eu tô tentando cantar É É Com carinho E o Araújo ficou com uma cara maravilhosa no ar Ao vivo Ao vivaço Eu gostei da música É, o Araújo queria saber um pouco mais sobre esse momento O Araújo ficou muito feliz Na hora Ele não sabia como eu imagino Nessa hora Foi muito bom Ai, meu Deus Por que que ninguém filmou a cara dele pra me mostrar depois? Eu devia ter lá Essa cara Ele tá vermelho agora Ele tá vermelho agora Se você olhar bem pra ele, ele já tá vermelho Como é que é essa música, Phil? Canta aí que você cantou pra cá A gente tá com medo de cantar Gente, oraram Tinha a parte do carinho, né? Tinha a parte do carinho Essa parte pode Me chama de amor Com carinho Eu gosto de dar com carinho Me leva pro quarto Isso aí Faça um carinho É isso Ah, foi amazada Foi amazada Dormi no escurinho É bom Aqui o filme Vem muita maldade nas coisas Eu também acho, cara Uma declaração de amor dessa tão bonita Ela é até romântica, melódica Exatamente É, é, é Achei um clima maneiro também Clima de romance, né? Eu gostei da música Me leva pro quarto O Fluminense ama, né, galera? E temos que falar também Sobre essa nova linha de produtos do Fluminense São as cachaças do Fluminense Tem um QR Code na tela aí, ó Aí já conversa comigo melhor É, vamos fazer a prova aqui agora Temos três É bom Três sabores diferentes Né, Pio? Temos a cachaça ouro Vamos lá Temos a clássica E temos a cravo e canela A clássica É Lote 17 2017 Tô aqui Tô aqui lendo aqui Temos a cravo e canela Que é mais docinha, né? E você quer que faça alguma coisa? É pra eu experimentar a cachaça? Eu quero que você prove As três E faça uma análise Ó, lote 2014 Cachaça ouro Produzido em Alambique De cobre em bananeira Silva Jardim Silva Jardim, né? Bravo, hein? Começa por qual hora hoje? Pela clássica? Vamos começar pela clássica? Pela clássica Vocês que sabem Na mar branquinha? Vocês que sabem Vamos começar pela branquinha? Você vai dar uma talagada na garrafa mesmo? Como é que vai ser? Tem que ser Eu não tenho copo aqui Tem copo? Eu vou na... Que isso Então vamos lá Vou dar um... Vou dar uma bela de uma talagada Fale cheirinho Que amanhã eu vou lembrar de muita coisa Sim, sim, sim O que eu lembrar vai ser divertido O que eu não lembrar eu não fiz Né? Tem isso Essa é aquela mais tradicional, né? Ah, boa cachaça É bom e não deve ser queimando igual a... Bom, boa cachaça Saborosa Dá mais uma bicada Boa cachaça, tá? Boa Vai provar, Beli, também? Essa segunda Queimadinha é maior E o... Bom Não provarei Pois estou de carro E aqui a gente não dá conselhos ruins Não estou de carro Não faltem o Enem E se forem beber Não dirigam Se dirigirem Não bebam Essa aí Por acaso eu vendi meu carro por causa disso Um dos motivos foi isso Porque eu não usava direito Porque quando eu estou em casa eu bebia Quando eu saía O carro ia ficar parado Vamos para a cravo e canela agora? Não é melhor a ouro? A ouro é para aquela... Para fechar ali na ouro É mais docinha, né? É Dá quebrada, né? Vou ver aqui Essa é a cravo e canela São três modelos Produto licenciado Tem o QR Code aí na tela Para você já comprar a cachaça tricolor É mais suave Todo mundo aqui ganhou já a sua É bem docinha mesmo Cravo pra caramba É boa? Boa Essa aqui é mais suave Você fala que cravo pra caramba? Essa aqui é suave É docinha, docinha? Essa aqui é uma água Isso aí É um melê de cachaça Isso aí, isso aí Dá para... Pô, até esse golão pode ser maior É, essa aqui é suave Que isso, que não é entrando nessa pilha não É gastado Essa é suave Essa é suave Essa? A garganta falhou agora um pouco no final Mas essa é boa É Vamos para a terceira Eu prefiro a... Toda sou boa Toda minha opinião aqui Como você viveu, né? Fio vai ficar louco da cabeça antes da hora, hein? Ah, eu gosto muito da clássica A clássica me pegou Vamos ver a ouro Vamos ver a ouro Porque a doce é muito doce Eu não gosto de coisa muito doce É, eu também... Eu gosto mais do coxinho da cachaça Me pega mais É aquela mais envelhecida, né? Barril de Carvalho, né? Isso aqui, essa aqui tá bonita, tá? Essa aqui tá bonita É, deu uma animada aqui Deu uma animada, é? Viu, né? Deu uma animada Ficou mais colorido Vamos lá Daqui a pouco o fio tá dançando aqui no estúdio E ninguém vai entender nada 14, essa? Vai lançar Vai lançar Essa aqui, ó Copa do Mundo voando aqui, ó Vai Essa é mais forte Mais uísque, né? Essa é mais saborosa Essa aqui Ó Essa é boa pra caralho Que isso, hein? Essa é melhor, gente É, eu falava boa pra caralho Desculpa Produz do licenciado de Fluminense O 7,7 eu tô bebendo também aqui Então vou falar Mas é uma boa propaganda, né? Pô, essa aqui é boa pra caralho Deixa eu dar uma cheiradinha Depois eu terminar de degustar Pô, essa aqui é saborosa, cara Essa aqui vem Por que isso, cara? Calma aí, eu tô chegando aí, então Pera aí, só um segundo Quer experimentar um gole? Eu quero mesmo? Eu tô aqui com a roupa, pode? Todo mundo provar Pode, calma aí, vou mandar pro Jair Tem a Nath também? Dá pro DJ Sacir pra experimentar Deixa eu ser assim Essa daí é a melhor Essa é a ouro Essa é a ouro Essa é muito gostosa Dá licença, hein, dá licença Essa é bem, pô Que isso? Ela só é seu ponto, essa daí, pô É cheirosa mesmo É ela É o prêmio pro palpite hoje Você amarra, Nath? Então, cachaça não Sou mais da cerveja Mas vai também Só por frutagem O Phil não tá satisfeito Em ficar bêbado sozinho Ele quer embebedar o estúdio inteiro É só provar Só provar Muito boa, hein? Essa é muito boa, não é? Bala Essa é muito boa mesmo Não, as outras também são É a mais cheirosa Mas essa daí Pra mim é a mais cheirosa Muito boa Muito boa Você consegue reconhecer as três, Phil? Num teste às cegas agora? Não, consigo Elas são muito diferentes É bem diferente Dá pra matar Vamos agora ao teste às cegas Confio Vamos lá Bora A venda Temos as três cachaças Agora eu já tenho condições de falar Muito bom cook, realmente Ah, se eu errar Ou cachaça de Fluminense Quem faz cachaça de Fluminense? Eu tenho nome? O que é? Produto oficial Tem um QR Code na tela Eu sou bananeira E Silva Jardim Olha só Se eu errar Eu não sou um especialista de cachaça, tá? Mas vamos tentar Eu mora Eu vou conseguir É apenas um Eu vou conseguir Não é difícil Bote a venda, por favor É sem Bota o contrário Teu olho fica na frente, né? Vai ser mil horas Você tava tampando atrás Jogar o barro Essa venda aí, hein? É isso aí Venda bem aí Você vai provar as três cachaças Tem a ouro, a clássica E a clavo e canela Cachaça da Gabriela E vai ter que matar Qual é a cachaça Quem quiser comprar a cachaça Essa é o seu A da Cravo e canela Não tem como eu errar Se você errar É, se você errar também Era aí, né? Aí não pode cheirar Tem que ir direto, hein? Mistura bem Mistura bem aí Mistura bem Faz o seguinte Bota uma com outra, tá ligado? E mistura e põe Vamos aí Sinto muito Veste as cegas Vamos pro primeiro aí Vai, Belly Primeiro Essa aí, é? Sem cheirar? Sem cheirar, é Sem cheirar Tem que ir direto Direto O ideal era tapar o nariz Mas tudo bem Vamos ver Vamos ver se acerta essa aí A gente vai divulgar o resultado depois Tá tremendo, filho, né? Qual é essa? Qual é essa? É a clássica? É a ouro? É a cravo e canela? Não é a preliminatória, não É isso que eu falo Depois você responde, então Vamos pra segunda Vamos pra segunda Isso Vamos ver se você mata Qual é essa aí Não é difícil, hein, fio? Não, ela tá embaralhando, né? Você não vê, né? Essa aí Tem uma diferença, né, cara? Entre elas, né? Não é a cravo e canela também Não é a cravo e canela Tem a ouro, tem a clássica e a cravo e canela Daqui a pouco tem a escalação pra galera de novo aqui, hein? Vamos ver qual é a terceira aí, hein? Até agora, não sei não, hein, fio? Vamos ver Eu não sei, isso é muito bom Eu sou milha de cachaça Vai, vamos pra terceira aí Nossa, essa aqui é cravo e canela Ela vem de longe Essa aí foi pra tirar uma coelha de chá Essa é cravo e canela Essa é a cravo e canela Então a primeira qual é? A primeira é a clássica A segunda é a ouro A terceira é a cravo e canela Então vamos ao resultado agora Pode tirar a venda A primeira Não, falou o contrário Então você acertou a primeira Que é a clássica A segunda não, porque você repetiu Eu vou na mosca Você tomou de novo a clássica A ouro tá aqui Teve esse bullying, teve esse bullying aí Teve o bullying Teve o bullying A ouro está aqui A primeira você acertou Entendi Você não entende nada de cachorro Aqui o microfone Eu vou falar que a primeira foi muito clássica Aí na segunda pra mim tava vendido já Não, é porque realmente Essa daqui não tem como errar, né Porque abre e só sobe aquele cheiro Mas não precisa acabar com a cachaça também, né Pode dividir com os amigos também Não tem problema Não tem problema E aí Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.